Olá amigos do Hidário Montenegro, estamos aqui por mais um dia para fazer um vídeo aqui cheio de novidades, de reposições, que a gente chegou de São Paulo, conseguiu umas coisas bem bacanas lá e eu tenho algumas novidades também que está abrindo aqui nos nossos lotes, são plantas de primeira floração, mas que já estão aí já bem bonitas, já vindo flor que é a época delas. Uma delas está aqui do meu lado, está exalando aqui um cheiro muito gostoso, que eu vou estar mostrando para vocês em detalhes depois, que planta que é essa, e tem mais algumas novidades e algumas reposições aí também. Então fique comigo aí até o final, vai ser bem legal, é isso aí, vamos lá? É isso aí pessoal, estou com uma novidade bem bacana aqui para vocês, um lote novo, que abriu aqui, essa daqui o nome dela é BLC Nobles Frisson, olha só, é uma planta muito bonita, esse vinho, esse labelo dela escuro, muito bonita, é uma planta aí de primeira floração, mas olha só, olha como que já está, é muito bonita, bem enraizada, dá um porte bem legal, já saiu com duas flores, e é cheirosa, está um cheiro muito bom, é pena que vocês não conseguem sentir aí. Vou mostrar aqui para vocês o lote pessoal, que ela é boa de floração, primeira floração, as espatas aqui, espata, olha só, o botão pocando, mais espata ali, está vendo pessoal? É um lote bem bacana, do outro lado dele também, espatinha, você vê que bastante espata, quer dizer, pedindo para a gente aí, a gente já manda espatada, bem bacana, bem bonita, essa BLC Nobles Frisson, ela vai estar saindo a R$45,00, beleza? Ela entra aí também na promoção do kit, se você quiser escolher ela, mais duas de R$45,00, entra no kit também, bem bacana, está bem bonito, está de primeira floração, coisa linda, linda e cheirosa, vamos aproveitar, muito boa mesmo. Aqui pessoal, estou com uma novidade aqui, bem bacana, olha só, muito cheirosa, muito bonita, está uma cor, cor vinho escura, essa daqui é uma BLC Edisto Newberry, é que vocês não conseguem sentir o cheiro, mas está muito cheirosa essa planta, então a planta aqui, é época da floração dela agora, e a gente está dispondo aqui o nosso lote, olha só cada planta, tem plantas de duas frentes, algumas vieram flor, e outras ainda não, mas olha, está vendo? Elas emitem bainha bem pequenininhas, tudo planta adulta, olha, tem uma outra emitindo ainda bainha, eu tenho um outro lotezinho dela também, que está nesse mesmo padrão aqui, está bem bonito o pé, bem bacana, e é dessa época, flor grande, a gente vai estar vendendo aí a Edisto, por R$45,00, certo? E elas entram também no kit, aproveita que elas estão no kit aí, nessa promoção, nessa promoção aí que a gente vai estar fazendo, daqui até duas semanas, que vai dar no dia 23, 23 de abril, né? Então, vamos aproveitar para estar comprando essas plantas no kit aí, olha, bem bacana, Edisto Newberry, aí, olha, as plantas muito bonitas, muito bonitas, a planta dá um porte bem bonito, em pézinho, né? Olha, a brutação nova, tem alguns que estão vindo, então, quer dizer, vocês pedindo para a gente, a gente manda as maiores, né? Para vocês, né? Lembrando que, né? Vocês podem estar pedindo no WhatsApp, né? O orçamento, com os vasos também, e sem os vasos, se você não falar nada, eu vou fazer o orçamento do frete sem os vasos, caso você comentar alguma coisa, a gente faz com os vasos, porque dependendo da localidade, vale a pena, né? Você está colocando com os vasos, aí a planta já vai plantadinha, certinha, né? E é isso aí, aí fica bacana. Beleza? Aí vamos aproveitar, olha, coisa linda aí, olha. Pessoal, vamos lá. Tem algumas novidades aqui que a gente comprou de mudas, né? Bem bacanas. Vamos começar com esse umcídio aqui, né? Eu já até vendi em plantas adultas, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o síndio catatante. Ele é muito bonito. Tem essa coloração laranja. Daí eu trouxe uma amostra aqui, pra vocês saberem como que fica a floração dele. E a gente está vendendo essas mudas aqui, ó. Olha só. São plantas mudas, tá vendo? Tá numa média aí de 10 a 15 centímetros, né? Pra vocês terem ideia, a planta adulta, pra uma planta que está ainda no pote 7, né? Elas estão bem bonitas. Acredito que esse catatante aqui, ele demora aí uns dois anos, né? Pra vir flor. A gente está vendendo essas mudas. A gente vai vender essas mudas a 20 reais. Certo? 20 reais. Essa daqui é um síndio catatante. Essa coisa linda aqui, ó. Certinho? Essa é a primeira. Então, aqui do lado, né? Temos a segunda planta. Que vocês conhecem, ó. Até mostrar aqui. Essa aqui é a BLC George King. É muito bonita, muito cheirosa. É uma floração bem bacana. Então, a gente vai estar vendendo mudas dela. Mudas dela aqui, ó. Tá muito bonita essa George King. Olha cada muda. A brotação. A gente conseguiu no produtor lá umas mudas bem bacanas, bem bonitas. São plantas aqui que, pelo que a gente conhece a George King, ela vai aí dois anos pra colocar flor. Né? Ela é bem... Bem bacana essa planta. Olha só. As brotações tudo nova. Eu coloquei aqui umas 56 plantas pra vender. Olha só. Tá muito bonita a George King. Brotação nova. As folhinhas tudo nova. Muito bacana essa aquisição que a gente fez lá no produtor. E também elas vão sair a 20 reais também. Aí, ó. Tá vendo? Coisa linda. George King. Essa daqui é a Serendipity. Aqui do lado, vamos aproveitar. É que a gente está também com muda. Essa daqui é uma muda que a gente já teve no catálogo. Né? Mas é como que acabou, né? Agora eu consegui mais. Essa daqui é uma BLC Memória Lembral. É uma verde muito bonita. Eu não tenho amostra agora porque geralmente ela é de outubro, novembro, a floração dela, né? E ela dá bifoliar assim, ó. Então, essas mudas aqui, ó. Essa daqui a gente fala que é muda tamanho 3, né? Que geralmente é 2, 3 anos pra vem flor. Então, ela tudo, quem tá numa média aqui, ó. De uns 10 centímetros, né? 10 a 12 centímetros é muda. Tá bem bonita, bem bacana. Ela também vai custar 20 reais. Daí, a gente manda nos vasinhos, né? Passa uma fita, um negócio pra não... O substrato não sair. E tem o cuidado de colocar bem enroladinha. Então, essa daqui é outra planta que eu tô dispondo aí pra vender. É lembrar, ó. Tem a foto dela aí também, né? Pra quem não conhece, bem bonita. Aqui do lado, ó. Já temos outra coisa linda também. É um amarelo. Amarelo com vermelho. Essa daqui é uma BLC Exotic Dream. Tá a foto aí, ó. Bem bonita. Eu tenho planta adulta dela pra vender. É uma planta que floresce agora em volta de junho, julho. A floração dela. E ela tá bem bacana. É uma planta também de tamanho 3, né? Que ela vai 2, 3 anos pra botar flor. Mas, ó. Tá bem bonito, né? Aí, ó. Um tamanho aí de 15 a 20 centímetros. A folha dela tá bem bacana. Ó o tamanho do meu palmo. Meu palmo tem 22 centímetros, né? Pra vocês terem uma ideia do tamanho das mudas. Tão bem bacana. Também vai sair a 20 reais. Ó, tá muito legal esses preços aí, hein? Agora, uma coisa interessante que eu comprei lá. Né? Olha só. Essa aqui é a Rodriguezia Lansiolata. Aí eu trouxe uma aqui de amostra. Aí, ó. Vocês verem como que ela é bonita. A gente já tinha vendido ela antes, né? Só que nos potes pequenos, né? Agora eu consegui aqui, ó. Nos lequinhos, ó. Lequinhos são essas madeirinhas aqui, ó. Que elas adoram, né? Elas adoram esses lequinhos aqui, ó. Lequinhos de madeira. Né? Então, a gente vai tá vendendo elas aqui, ó. Eu consegui umas 28 plantas. Né? A gente vai tá dispondo pra vocês aí. Tanto no WhatsApp, no catálogo, quanto no site. Essa daqui a gente vai tá vendendo a 35 reais. Ó, ela já tá tudo enraizada, ó. Tá vendo? Ela vai desse jeito aqui pra vocês. E todas aqui que estão aqui, ó. Tão tudo de haste floral. Olha só. Né? Essa aqui que eu trouxe mais adiantada pra vocês verem. Mas as outras, ó. Tão de um botão. Ó. Botão. Haste floral. E a maioria eu catei lá com duas hastes, ó. Tá vendo? Pra ficar um negócio bem bonito pra vocês. Então, vão aproveitar que essa planta aqui tá bem bacana. Eu vou colocar 35 reais. Vai ficar bem legal. Isso aí. Vão aproveitar. Essas plantas vão tá tudo no catálogo. Né? E no site. Isso aí, ó. Vão aproveitar que as mudas tão bem bonitas. Uma aquisição bem legal que eu fiz. Vão aproveitar, ó. Vão fechar com a George King aqui, ó. É isso aí. E temos dela adulto também. Aproveitar que ela tá no kit de 45. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Né? Com essas novidades. E... Algumas reposições. Né? A gente só vem agradecer aí a aceitação, né? Tanto nos vídeos quanto nas vendas. Então a gente... A gente pede, né? Pra vocês... Né? Tá acertando aí com a gente, né? Quem quiser fazer os pedidos. Né? Até terça-feira. Né? Que aí a gente tem como... Tá embalando na quarta-feira. E na quinta a gente envia. Pra dar... Pra ficar tudo certinho, né? Porque muitas vezes as pessoas pagam na quarta. Que aí quer que a gente manda na quinta. Aí pra gente aqui fica um pouco mais complicado. Então a gente pede aí, né? A gente lança esse vídeo hoje. Né? E já te dá um tempinho aí até... Terça-feira de vocês... Tá fechando com a gente. Certinho? Temos nosso site aí também. Né? Que essas plantas vão estar tudo lá... Disponíveis no site. Então... Pode aproveitar também. Né? Qualquer dúvida a gente tem um número de WhatsApp. Lembrando... Que... Né? Pra aquelas pessoas que estão chegando agora. A gente trabalha somente com a Jadilog, a transportadora. Né? E... E a gente envia uma vez por semana. Certo? Praticamente toda quinta-feira. Isso aí. Dados e recadinhos, né? Então... Eu vou continuar com aquela promoção dos kits. Né? De... Três plantas de quarenta e cinco saem a cento e vinte. Três plantas de cinquenta saem a cento e vinte. E três mudas de trinta reais. Vai sair a setenta reais. As mudas de espécie. Tem duas chileirianas que saem a noventa. Né? Uma que é sessenta e outra que é cinquenta reais. Vão sair a noventa reais. Então a gente tá indo com... Esses... Essas promoções. Né? Acredito que... Vou colocar aí até... Daqui a duas semanas. Né? Que... Daqui a duas semanas... É... Hoje... Pra duas semanas. Vai dar mais ou menos... Dia vinte e dois. Né? É... No sábado. Daqui a duas semanas. Então... Vou segurar essa promoção até... Esse... Esse dia aí. Né? E... Na semana de dia das mães. A gente tem umas promoções aí. Umas novidades. Bem bacanas aí. Algumas mudanças. Que vai ter que torquilhar aqui. Vocês vão gostar. E... Vai ajudar muito aí. Né? É... A vocês. Né? E... Acredito que é pra nós também. Né? Com a meta das nossas vendas aí. Isso aí pessoal. A gente... Vai tá finalizando aqui do lado dessa aí disto. Né? Muito bonita. Né? Bem cheirosa. Né? E... E ao fundo aqui, ó. Bastante planta. Que a gente tá tendo aqui no momento. Né? Vamos aproveitar. E dar um... Um cheiro aqui pra vocês. Pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Olha só. Remo Prada. Islande. Ó. Tudo na época delas, ó. Jorge King. Tá vendo? Ó. Só coisa linda. City Cana. Ó. Remo Prada. Cada coisa linda. Tá vendo? Então, pessoal. A maioria que eu falei aqui são plantas de R$45,00. E três. Se vocês compram três. Sai por R$120,00. Então, ó. Olha só. Dá panorâmica aqui pra vocês, ó. Tá muito bonito aqui na arquidária. Tá bem florido. Né? Olha só. Temos aqui também a Prank Frong, ó. É que tá na época dela. Quer dizer. Vamos aproveitar que... Tá bem bacana. Né? Isso aí, ó. Mandar um joinha aí pra essas coisas lindas aqui do arquidário. Pra quem não se inscreveu, ó. Vamos lá. Se inscreve logo abaixo aqui, ó. Né? Do vídeo. Né? Compartilha esse vídeo aí pra... Seus amigos, né? Ação no sininho, que é bem importante. Pra chegar as notificações pra vocês. Né? E... E é isso aí. A gente só vem agradecer. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.